Primeiro eu vou pegar a coisa da boca E depois o troço do olho Pegar o quê? Um pouco disso Eu sei não Isso também Tem certeza? Uma pirata Ai Assim vai bem Obrigado Algum estilo Vai melhorar Linda Vai ficar A pincelada Ei Uma espremida Que isso? Uma lissada Isso é que é vida Será que sai? Uma boada Vai funcionar Linda Assim vai ficar Vamos ver a ver a dicas noco Olha o cara E você é? O termo, o que? O que? O que? É, está na cor Deremsa Deremsa Aí E 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 aí O que é isso? 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 O que é isso?